Anteriormente em Jezabel Mas por que você não continuou escondida no templo? A Anaide me expulsou. Ficou com medo de Sidonio morrer na guerra e queria que eu pagasse pra ficar lá. Que eu me prostituísse na suíte e desse todo o dinheiro a ela. Que mulher ambiciosa. Hoje à noite o serviço será feito. Basilar e a família não verão próximo a minha ser. Seja preciso ou será você a se despedir da vida. Eu corro! Eu corro! Eu corro! Eu corro, cadê? Por favor! Terá o fim que merece, Anaide. Por favor, pai. Me perdoe. Filho. Não sabe quantos perdi por esse dia. Encontrei a sacerdotisa, Anaide. Morta no nosso templo. Precisamos fazer algo, minha mãe. Não podem matar uma sacerdotisa. Cadmo fará. Pegue o corpo dela e o jogue na montanha. Joana! Joana! Minha filha voltou. Joana. Que bom ver você, Joana. Joana. Seja bem-vinda de volta. Deixe Joana em paz. Não! Não! Não e não! Se Joana pensa que vai escapar de mim, está muito enganada. Vamos dormir? Vamos. Estou morto de cansaço. Durma bem, meu amor. Vocês também. Não menti. Apagaram as não paridas. Preparem-se. Estamos para o senhor, mais um pouco. Mais um pouco. E o Barzilá e a família dormirão para sempre. Não pense que não sei o quanto está sendo difícil para você deixar esse exército. Sonhei com isso desde menino. Batalhei. Cresci no exército. Sempre tive muito orgulho do meu trabalho. Poder servir ao meu rei e ao povo de Israel. Foi leal e comprometido com o seu dever. Mas duvidei. Fiquei dividido muitas vezes. Foi fácil ser fiel ao rei Acabe e cumprir com meu dever quando a ordem tinha a mão de Isabel. O massacre dos profetas. Os soldados israelitas obrigados a persegui-los e matá-los. Elias está humilhando o rei diante do seu povo. Ordeno que Elias e todos os profetas e discípulos saiam da praça imediatamente. Não ouviu o seu rei, profeta Elias? Tão certo como ouviu o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Como ousa? Praguejar contra o seu rei e diante de sua futura rainha, profeta Elias? Deus sabe que sempre serei fiel em meu coração. O que estão fazendo aqui é para o bem do seu povo! A união de Israel com a Fenícia. Baal e Aserá não deixarão que essa profecia seja cumprida. Em todo caso, mate o General Hannibal! Senhor! É melhor partir, Mochê Sabéu! Agrupar soldados, Capitão! Desembarrem suas espadas! Permaneçam em seus lugares! Temos que protegeram os profetas, Senhor! Depunham suas espadas! Vamos matar todos os soldados fenícios! Somente para defender a própria vida! Desembarrem eles! Mesmo eu e meus soldados defendendo os profetas... Foi um banho de sangue! Mas você salvou muitos! Fez o certo! Fez o que você podia, Barcelona! É! Talvez você possa oferecer os seus serviços e ajudar! Sua experiência seria útil para eles! Seria muito bom servir a um rei que respeita o povo! E acima de tudo, a Deus! Mesmo que ele não respeite... Nós sempre respeitaremos! É isso mesmo, meu amor! Tendo Deus... Você e nosso filho perto de mim... Não sentirei falta de mais nada! Essas uvas estão maravilhosas! Sente-se! Desfrute-as comigo! Bêbado vinho! Teve um dia cheio de surpresas! Não quero nada! Obrigado! Então o que está fazendo aí parado me olhando dessa forma? Você sabe! Sim! 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 Por que me acusou de ter matado a sacerdotisa por ordem sua? Era assim que tratava Anaíde? Sacerdotisa! Sem formalidade, general! Fale, Jezabel! Fale, Jezabel! Por que disse isso ao rei Acasias? Porque eu sei que foi você quem a matou! Assim como eu sei por que a matou! Não matei a Anaíde! A Anaíde! Matou a Anaíde para que ela não contasse que vocês dois estavam se deitando! E matou Getúlia também! Perdeu o sono? Sim! Esqueci de levar a água para o aposento! Acho que foi uma infeliz com a residência! Você sente mesmo a vontade comigo? E por que eu não sentiria? Deve ter escutado falar muito mal de mim! Mal? Que nada! Sempre me falaram que você era uma pessoa muito alegre, animada, extrovertida, que sonhava muito e fazia amigos rápido! Infelizmente, essa pessoa não existe mais! Claro que existe! Está aí dentro! Escondida debaixo de todo esse sofrimento! Eu sou como uma árvore cortada, Milena! Já fui vistosa e agradável um dia! Mas agora eu não sou nem um pouco bonita de se ver! E nem tenho nada para dar! Sou completamente inútil! Mas até para a árvore cortada, há esperança! Até se a sua raiz envelhecer na terra, seu tronco morrer em pó, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos! Foi o que aconteceu com as plantas do jardim do palácio! A dama disse que conseguiram recuperar mesmo depois daquela seca terrível que assolou Samaria! Quando aquelas raízes secas e velhas começaram a ser regadas e cuidadas, elas renasceram como um milagre! Eu passei lá mais cedo! Realmente, as plantas do jardim voltaram a ser lindas outra vez! Você também pode voltar a ser cheia de vida, Tia! Me dá até pena de Getúlia, coitada! Morreu por nada! Mas não de Anaide! Fez bem em matá-la! Não a matei! Eu! Não a matei! Então quem foi o inteligente? Não sei! Talvez um outro amante? Não sei! Melhor não querer saber, Hannibal! Sim! Dará muito mais com o que se preocupar! A que se refere? Acha que vou perdoar a sua traição? Não! Jamais perdoa ou esqueço! Então pretende me matar! Sim e não! Eu explico! Enquanto for útil! Enquanto for útil! Enquanto precisar de você! O manterei vivo! Como um animal! Domesticado! Que faz tudo que sua dona manda! Você sofrerá! Você sofrerá, Hannibal! Sem saber o momento em que me vigarei de sua traição! Já me custa dormir pensando nisso, porque não me mata de uma vez! Não! E me tirar o prazer de vê-lo sofrer! Você viverá, meu caro! E viverá muito mal! Eu condeno a aflição de não saber quando o matarei! E ao meu prazer de vê-lo atormentado! E se você morrer antes, talvez a minha aflição seja sepultada com o seu corpo! Você está me ameaçando, Hannibal! Não se me amam, o suficiente pra me matar! Que bom. Podemos brincar disso mais vezes. Parece que dormiram. E não acordaram nunca, senhor. Vamos entrar. Vamos lá. Vamos lá. Ouvir isso. Ouvir. Talvez seja barulho. Eu vou ouvir. Quem são vocês? Prepare-se para morrer, general. Haddad. Dessa vez você não escapa com vida. E pretende me matar estando desarmado? Onde está sua honra? Me poupa do discurso. Baruque! Baruque! Estamos sendo atacados! Vai! Covarde! Meu Deus! Mas vai! Vamos matá-los? Saia, antes que acabe com vocês. Não vou embora até levar sua cabeça. Haddad! Traidor! Acabem com eles! Ouvir! 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 Desista, Haddad. Você não tem chance. Toulos! Cuidado! Não! Acabou. Você foi derrotado. Quem foi que te enviou? Jezabel. Qual a graça dessa vez? Eu não vi a mão da rainha. Eu vi a mão de Hannibal. Ouvir! Às vezes. Vamos vierеты! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto